Curvança Curvança Não tem nada a saber E é a fundo direto ao nosso objetivo Vamos a fundo direto ao nosso objetivo até lá acima A nossa próxima corrida de circuito Com 3 voltas O que é isso nós vamos fazer? Faz a comando aqui Lá se teria e te faz ao volante do quê? Vamos lá Vamos lá